O que é de fazer? Le pressione-se too high, mano. Oh, não! Ahá! Tenho a estrela! A estrela é fixe. Vou apanhar a moeda. Epos de crise. Isto requer muita técnica. Aqui nadar no meio dos peixinhos. Será que eu quero isto? Quero. Se chegam aqui... Não deu nada. Ela! Oh! Naruto! Ah, muito fácil. Matámos muito facilmente. Padum! Isto agora é uma casa fantasma. Oh! Espera aí. Esses fantasmas são diferentes. Que grande bug, meu! Eu... No cérebro! No cérebro deu lag agora. Oh! Grande fantasma! Oh! 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 Meu Deus! Oh! Oh! Olha as bolas! Um gás... Um gás... É um máquina, um gás é máquina, meu! OK? 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 Opah! Vocês acham que eu não estou familiarizado com a gente se vai quente, ó. Sim. Dez num... Toque de Ronaldo. Um toque de Ronaldo. . Ganda espinar... Não é? Ah... Ganda pescaria.